Vou te falar a verdade, eu estive evitando assistir esses vídeos porque eu queria fazer o meu próprio e não ficar influenciado pelo que os outros falam, né? Pra ser transparente com você, eu só usei alguns poucos smartphones esse ano, então não usei todos que existem, então meu julgamento tá limitado aos que eu realmente usei, né? Mas, spoiler alert, né? O celular do ano não vai ser um dobrável como eu fiz em 2022 e tenho certeza que se você já conhece o canal, não vai ser uma surpresa pra você qual foi a minha escolha do celular do ano. Mas eu até tive umas surpresas com celulares que eu testei em 2023, que acho que vale a pena falar. Algumas foram positivas, mas outras até bem negativas. Eu sou o Ale, seja bem-vindo ao canal e se você já conhece o canal, olá de novo. Olha, eu produzi mais ou menos 40 vídeos de smartphones esse ano, em dois canais pra ser justo, eu tenho um canal em inglês e esse em português, mas é um recorde pra mim e até estranho pensar que eu fiz tudo isso sem nenhum time gigante me ajudando, né? Sou eu aqui fazendo tudo, mas eu acho que por causa disso, de eu fazer a pesquisa, a escrita, os testes, a edição toda sozinho, me deu muita experiência, mesmo não tendo usado todos os smartphones que estão aí no mundo. Esses que você está vendo aqui são os celulares que eu usei esse ano e eu vou direto ao ponto, não vou enrolar. O melhor custo-benefício de smartphone em 2023 pra mim foi o Google Pixel 8 Pro. Mas o celular do ano, sem dúvidas e de longe até, é o Samsung Galaxy S23 Ultra. E olha, eu não vou ter 15 categorias diferentes aqui pra agradar todo mundo, nenhum deles me patrocinam aqui e eu não me importo muito do que eles pensam. Eu me importo muito mais em ajudar você a fazer a sua decisão quando você está comprando um celular, do que ganhar um celular de graça da Apple, da Xiaomi, da Samsung, de quem seja, né? Então eu só vou compartilhar meu raciocínio aqui e eu adoraria bater um papo com você nos comentários, porque eu tenho certeza que o que eu acho melhor em um aparelho, você pode achar melhor em outro, entendeu? E eu adoro aprender como você usa o seu smartphone, o que você prioriza, porque no final das contas, isso vai me educar pra fazer reviews ainda melhores no futuro pra você. Mas agora eu tenho que confessar uma coisa pra você. Em 2022, eu não tinha um canal em português ainda, mas eu tinha em inglês, eu odiei o S22 Ultra. Eu sei que no Brasil o S22 Ultra foi maravilhoso, mas aqui pra mim, eu moro na Inglaterra, o S22 Ultra foi terrível com o chip Exynos. Ficou melhorzinho depois de uns 6, 7 meses, mas foi horrível a experiência. Então em 2022 eu estava muito feliz com o Fold 4 e o iPhone 14 Pro Max foi o que me decepcionou mais. E como alguém que usou o iPhone desde o primeiro, foi até estranho pra mim ficar sem o iPhone pela primeira vez. Então quando a Samsung anunciou o S23 Ultra, minha expectativa estava lá embaixo, sabe? Principalmente quando eu vi o design. Eu fiz até um vídeo sobre ele, como ele estava sem graça, e ainda acho que esse design, na verdade, não me mexe muito, sabe? Mas olha, eu tive que engolir o orgulho, porque a Samsung caprichou mesmo no desempenho, na qualidade de câmera, no display. Praticamente tudo que eu me importo como meu aparelho principal, o S23 Ultra mandou muito bem. Então pela primeira vez em 15 anos, me livrei do meu iPhone e vendi até o iPhone 14 Pro Max, em vez de ter dois. Parei de usar o meu Apple Watch Ultra, que está até aqui. Vive na minha mesa, mas eu uso uma vez ao mês, duas vezes ao mês. Desisti mesmo, estou usando o Garmin aqui, porque ele é até melhor de usar com o Android, né? E claro que em 2023, sim, tivemos outros celulares que foram muito melhor em algumas coisas que o S23 Ultra. Mas como um pacote completo, sabe? Como eu disse antes em outros vídeos também, eu ainda acredito que o S23 Ultra ficou uma referência para mim. Para mim tem essa coisa de antes do S23 Ultra e depois do S23 Ultra, quando falamos de celulares. E não vou mentir, me irrita um pouco até de ver alguns canais gigantes por aí, não no Brasil muito, mas fora do Brasil, que estão grudados na b... da Apple, né? Porque do jeito que eles praticamente esquecem o quão bom o S23 Ultra é. E olha, sério, eu não tenho nenhum vínculo com a Samsung, nunca pedi para eles para me mandarem celular de graça ou ver minhas reviews. E se a Apple fizesse mesmo um iPhone que realmente fosse superior e mais capaz, eu seria um dos primeiros a pular o barco para testar. E eu até tentei isso esse ano, eu tentei configurar o iPhone, eu tentei usar o Action Button, fazer várias coisas, né? Para ver se deixava ele mais usável, usei automações, mexi muito na personalização do iPhone, que sim, melhorou em comparação aos iPhones anteriores. Mas em comparação ao S23 Ultra e outros Androids, deixou muito a desejar ainda. Então no final eu sempre acabei voltando para o S23 Ultra, porque no final das contas, né? 80% do tempo, eu só quero ser produtivo no meu aparelho. Sim, eu gosto de jogar joguinhos às vezes, assistir alguma coisa no YouTube, ou escutar música, ou fazer outras coisas. Mas na maioria do tempo, eu só quero ser produtivo no aparelho. E tem umas coisas que no S23 Ultra, que sinceramente, não são tão polidas quanto no iPhone. Alguns apps, por exemplo, funcionam melhor no iPhone. E algumas funcionalidades, especialmente nessa área de processamento de foto, vídeo e áudio também, são melhores no Pixel 8 Pro. Mas onde as coisas começam a despencar um pouquinho para mim, é quando a gente começa a falar de multitarefa. Eu acho que eu vou curtir mais um Xiaomi ou um Oppo, por causa disso. Porque o iPhone não tem essa habilidade. Eu sei que você está pensando, lá vem esse outro YouTuber aí, com essas multitarefas, né? E olha, eu já vi, assisti esses vídeos também, como você, como consumidor também. Mas eu falo sério, eu não consigo viver sem essa habilidade de usar vários aplicativos, ou até, às vezes, só dois aplicativos, de uma forma rápida e fluida. E nesses 40 e poucos vídeos que eu fiz de smartphones esse ano, eu defendi essa questão da multitarefa e o porquê disso ser tão importante para mim. Então, é verdade. Na minha humilde opinião, a Apple ganharia muitos mais consumidores ainda, e deixaria muitos dos seus atuais consumidores pulando de alegria se eles liberassem... Olha só, nem precisa ser nada chique, sabe? Só dois aplicativos em duas janelas abertas ao mesmo tempo, como o Mapa e a Música, Notes e YouTube. Alguma coisa que deixa a gente usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Às vezes, eu só quero copiar uma coisa do WhatsApp para o meu aplicativo do banco, sabe? Uma conta bancária, alguma coisa assim. Coisa boba, mas eu consigo fazer isso no S23 Ultra, facinho, no Fold, em outros aparelhos. Então, é uma pena não poder fazer isso no iPhone para mim. Mas olha, o que faz o canal é a sua interação, então eu quero saber a sua opinião também. Deixa um emoji de uma janelinha aqui, se você acha que a Apple deveria pôr mais recursos de multitarefa no iPhone. Ou coloca essa cruzona aí, se você curte o iPhone do jeito que ele está agora. Mas olha, eu acho mesmo, falando com muita certeza, que se a gente tivesse um, sei lá, um mini Stage Manager, sabe? Do iPad, que tivéssemos no iPhone, o iPhone poderia ser muito mais competitivo agora. E tem essa questão de software também, né? Eu vou falar do iOS e Android daqui a pouco, e dizer onde que eu acho que a Apple precisa dar uma mexida. Mas antes disso, tem uma coisinha que sempre fica meio de lado, sabe? Ninguém menciona muito, é essa caneta S-Pen, né? Eu acho mesmo que a S-Pen é subestimada demais, porque pra mim, ela transforma a experiência do S23 Ultra, sei lá, é um super poder pra mim. Sim, é legal fazer uma anotação rapidinha, fazer uns desenhos, né? Ou, na minha opinião, fazer coisas ainda mais úteis, né? Como editar aqueles detalhezinhos bem minúsculos nas fotos, ou usar gestos também pra controlar vários aspectos do celular. Essa caneta S-Pen é, pra mim, um divisor de águas mesmo. Muito importante no S23 Ultra. Eu nunca fui muito de usar o Note da Samsung, né? Acho que o Note 20 foi o último que fizeram. Mas agora eu entendo porque todo mundo que me falava desse Note, nossa, eles eram pirados, né? Com essa questão da S-Pen. Mas eu vou te falar, seria irresponsável falar que o S23 Ultra é o único celular que vale a pena. Como eu falei, não tem um vínculo com ninguém, sabe? Eu acho que depois que o S24 Ultra sair, que é daqui a alguns dias, o S23 Ultra vai ficar ainda muito melhor quando o preço cair. Ele vai ser mesmo um ótimo celular em 2024 nessa questão de custo-benefício. Mas pode demorar alguns meses ainda pra isso acontecer, né? Pro preço do S23 Ultra cair. Então, eu acho que, por enquanto, o Google Pixel 8 Pro é o que tá oferecendo muita coisa pelo preço. Qualidade da câmera, até a do vídeo também. Foi o primeiro Pixel, na verdade, que eu olhei o vídeo e pensei, é melhor que o Pixel 7 Pro, melhor que o Pixel 6 Pro. É usável em vídeos profissionais, até. Mas onde o Pixel brilha mesmo pra mim é na inteligência artificial. Como você deve ter visto no meu vídeo aqui, se você não viu, depois você confere. Eu fiquei muito impressionado, sabe? Em algumas situações, ele salva o seu vídeo. Porque se teve um barulho de vento, um cachorro latindo, a criança chorando, alguma coisa assim. Dá pra resolver isso depois no processamento, sabe? Então, claro, outros celulares também podem fazer isso com a ajuda de outros softwares. Mas o Pixel deixou tudo muito mais intuitivo pra fazer. É bem melhor que o One UI, até, pra editar foto, eu acho. E o que a gente consegue fazer no Pixel pra consertar áudio é loucura. Os testes que eu fiz aqui, eu fiquei besta. Porque eu, às vezes, uso microfones profissionais, quando eu vou fora do estúdio. O que eu consegui fazer no Pixel e consertar depois, só mexendo no celular, sem ajuda nenhuma de outros softwares, foi incrível. Então, eu acho que o S24 Ultra, sim, vai mudar o jogo nesse quesito, com essa tal da inteligência artificial da Galaxy, né? Galaxy AI. Mas agora, o Pixel 8 Pro, nossa, faz muito já nessa questão de IA. O que me leva pra conversa de software que eu mencionei. Esses celulares, todos eles, né? Esses topos de linha, eles estão ficando cada vez mais parecidos, né? Em termos de desempenho. Os processadores, não, são muito bons, né? Na minha opinião, estão superando o que o software consegue fazer. Vi muitas coisas legais aqui no Pixel e até em celulares de marcas como Honor e Xiaomi. Tá muito na cara que eles estão focando mesmo nessa questão de inteligência artificial. Tá todo mundo fazendo muita coisa nessa área, sabe? E tudo isso é devido a esses novos chips, né? De 3 nanomites, que eles falam, né? Que são incríveis, estão surgindo agora, mas pra mim, estão superando o que o software pode fazer. Mas a Apple, não sei, o chip no iPhone é um dos melhores também. Sim, eles trouxeram a habilidade de jogar joguinhos que você joga no PlayStation, né, sabe? Eu até testei um e... Mas sei lá, não fiquei muito impressionado com o desempenho. Esquentou muito o celular, até sem jogar o joguinho. Tô ainda indeciso na questão se o chip tá sendo bem utilizado nesse iPhone. E quando eu olho assim, em geral, o que o iOS pode fazer em comparação aos Androids que estão no mercado hoje, fica meio sem sentido escolher o iPhone. Por mais que eu queira, por mais que eu pense, pô, é um celular, é top de linha, né? Se não tivesse nenhum outro celular no mundo, pô, não tem como reclamar muito do iPhone. Mas quando você olha pra competição e o que você pode fazer em outros celulares, você pensa, peraí, não faz muito sentido. Onde a Apple vence, e vem vencendo há um tempão, é no iPhone ser o centro do ecossistema deles, né? Então, os consumidores da Apple, e eu também já passei por isso, eu sei exatamente como que é, ficam tipo presos, né? E eu fiquei preso por muitos anos no ecossistema da Apple, porque você pode ter um Mac, um iPad, um Apple Watch, e sei lá, de repente fica com medo de sair do ecossistema. E às vezes até medo de tentar experimentar outros celulares. Então, demorou e não foi fácil, eu adoro ficar meio neutro nessa questão de ecossistemas, mas eu entendo, se você tá nessa vibe de ficar preso, eu respeito totalmente essa questão também. Então, é, eu seria bobo, né? Não reconhecer isso e não valorizar essa questão. Mas, tô sendo 100% transparente aqui, eu tentei dar outra chance ao iPhone, eu uso, eu adoro o meu S23 Ultra, e eu tentei. Quando o iPhone 15 Pro Max saiu, peguei ele, usei, voltei ao Apple Watch outro, tentei usar de novo, mas sei lá, não consegui. E é uma pena, porque é um celular fantástico, como eu falei, e às vezes eu acho que até eu seria mais feliz se eu nunca tivesse testado todos esses Androids que eu testei. Como eles falam, às vezes é uma ignorância, às vezes é uma bênção, sabe? Você não sabia de outras coisas, mas sei lá, como alguém que faz vídeos sobre tecnologia, eu acho que isso me dá uma perspectiva, né? Então, eu espero que isso traduza pra você e seja algo que você, que ajude a você tomar suas decisões no futuro. Peraí, ficou muito sério isso, né? Tomar decisão. É muito dinheiro, né? Que você vai gastar comprando um celular desse. Então, eu tenho que ser cuidadoso quando eu recomendo, porque eu sei que aqui na Inglaterra, por exemplo, e até nos Estados Unidos, comprar um celular, mesmo que seja top de linha, é muito mais fácil que no Brasil. Aliás, me conta, se você já comprou algum smartphone baseado em algo que você viu nesse canal, ou até no meu canal em inglês. Muitos de vocês já me contaram, mas eu tô sempre buscando melhorar, né? Então, se você acha que eu devo cobrir outros celulares ou, sei lá, qualquer recomendação, seria muito bom. E se você é novo ou nova por aqui, dá uma olhada no meu canal. Se você curtir meu conteúdo, seria muito legal se você se inscrevesse também. Tem muito mais por vir aqui. Não sei se eu vou conseguir melhorar o ritmo dos vídeos em 2024, mas vai depender muito da sua ajuda também. Então, quanto mais inscritos tivermos, melhor serão os patrocinadores. Eu só tive um vídeo que foi patrocinado esse ano no canal em português. É difícil, né? Eu tenho que focar no canal em inglês, mas vamos ver. Em 2024, com a sua ajuda, quem sabe eu posso me focar mais no canal em português. Na verdade, vou até tirar o roteiro, porque esse aqui é o roteiro. Eu comecei a falar de inscrever e deixar like, mas olha, eu só quero agradecer você. Porque sem a sua ajuda esse ano, eu não esperava. Quando eu comecei o canal, acho que eu abri o canal em maio, mas não fiz nenhum vídeo até setembro. E a minha intenção era, sei lá, de chegar a 10 mil inscritos nesse ano, em 2023. E eu ainda estou bobo do apoio que vocês me deram. Eu fico até um pouco emocionado quando eu penso, poxa, quanta gente em menos de um ano, em poucos meses, chegou no nível que está quase 60 mil de inscritos. Nossa, faz tempo que eu não vou para o Brasil, minha família está toda no Brasil. Então, criando essa conexão com o Brasil através desses vídeos, foi muito legal. E interagindo com você nos comentários, eu sei que eu não dou conta de responder a todos, mas eu leio todos eles. Toda vez que eu leio meus comentários durante o dia no Brasil, melhor o meu dia, sabe? Então, muito obrigado pelo seu apoio nesse ano e espero que em 2024 eu consiga fazer mais vídeos para você ainda. Mas vamos lá, vamos voltar para o conteúdo. Então, eu acho que a Apple vai focar esse ano no Vision Pro, né? Esse negócio chique que eles vão trazer para você usar aqui. Mas, na realidade, vai ser menos de 1% dos consumidores que vão poder comprar. Eu mesmo não vou conseguir comprar um por meses, porque é um absurdo. Você compra um carro com o preço dele. Mas eu espero que eles não desistam do iPhone, sabe? Que eles não deixem o iPhone de lado, porque para muita gente vai demorar anos para tentar usar esse Vision Pro e usar ele diariamente, sabe? A tecnologia também eu não acho que vai estar pronta para esse uso diário, sabe? Não tem como. E eu até acho que esse formato de smartphone está com os dias contados, mas serão anos, não são dias. Mas, por enquanto, ele está com a gente e vai ficar por aqui por mais um ano. Então, por esse tempo que ele está aqui ainda, esse formato, não só do iPhone, mas de outros celulares também, que eles sejam úteis, né? E é por isso que o S23 Ultra é o celular do ano para mim. E, quando a gente considera tudo que eu falei hoje aqui, foi o celular do ano nem perto de ter tido um rival. Mas, espera aí, deixa eu dar uma rebobinada aqui, sabe? Porque se você prioriza fotos e vídeos, o iPhone ainda é aquela aposta certa, sabe? Não tem como errar. Às vezes vai tirar uma foto ruim, fazer um vídeo ruim, dependendo da situação, mas na maioria das vezes é, como eu falei, a aposta certa. E o que a Apple fez com o vídeo esse ano, principalmente nas versões Pro, é muito impressionante, né? Eu já falei nas minhas reviews anteriores e nas minhas comparações também com o S23 Ultra, com o Pixel, com o Fold. A qualidade do vídeo do iPhone está coladinha, assim, com as câmeras profissionais, né? Ou, em algumas situações, o iPhone vai estar no mesmo nível dessas câmeras profissionais, se você tiver a luz e o som, profissionais também. Então, eu tenho mesmo que dar crédito para a Apple. Vocês falam, às vezes, no comentário, por que ele fala Apple e não é Apple? Na Inglaterra, eles falam Apple. Vamos lá. Mas a Apple, eu tenho que dar crédito, porque eles realmente levaram muito a sério essa questão de vídeo. Não sei se você lembra do evento do MacBook que eles fizeram em outubro, filmado inteirinho no iPhone. Foi praticamente uma declaração de amor da Apple ao vídeo do iPhone. E não tem como negar, eu uso mesmo o iPhone para todos os meus vídeos, quase. Às vezes, é só uns 15 segundos que eu preciso de alguma coisa que eu esqueci. Em vez de pegar a câmera profissional, carregar, pesar, né? Tirar, colocar a bateria, essas coisas, vai o iPhone mesmo. Às vezes, eu monto um rigão desses aqui, eu coloco um gimbalzinho desses aqui, ou um filtro. E, dependendo do vídeo que eu estou fazendo, às vezes, eu não coloco nada. Só o iPhone mesmo, sem nada. Mas a Samsung, a Google, a Xiaomi também, a Honor, tem tanto celular que fizeram muita coisa boa nesse ano. Em vídeo também. Então, eles não estão de bobeira, né? A qualidade de vídeo deles também evoluiu. A do Pixel foi, para mim, a que mais me surpreendeu. Mas a Apple levou vídeo a um nível que não existe hoje, sabe? Eu acho justo falar disso, porque a diferença é bem perceptível mesmo. Em algumas áreas, por exemplo, como gravar em log, que não dá para fazer em outro celular. E gravar externo também. Então, muita gente não precisa disso, mas se você foca em vídeo, se você precisa de vídeo para uso profissional, o iPhone está naquele nível. Às vezes, o Sony Xperia pode ser uma opção ao mesmo nível, mas eu não testei o Sony ainda. Mas, olha, eu estou muito ansioso para ver o que 2024 vai trazer nos smartphones de Android também, porque eu acho que não vai ser só a questão de tirar vídeo, mas vai ser a questão de criar coisas no vídeo que não existem. Tipo um chat GPT, né? Para vídeo. Ou remover erros de vídeo. Então, eu acho que vai mudar muito a conversa nessa questão de foto e vídeo para smartphones. E não só nesses top de linha também. Em 2024, eu quero sim testar outros celulares que são mais em conta. E não posso esquecer dos dobráveis também, que estão ficando cada vez melhores. Eu estou usando, por enquanto, só usei o Flip e o Fold, 4 e o 5. Mas eu quero testar o Honor também, eu quero testar o dobrável da Oppo, o Open. É, tem muita coisa que eu não testei ainda, mas os que eu já testei, você pode conferir eles aqui. E se você já viu esses, por que eu não conferir esses aqui também? Te vejo daqui a pouco. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho